Quando anunciaram que José Aldo estava voltando da aposentadoria apenas para compor o card do UFC 301 e cumprir a última luta do contrato, eu acredito que a maioria dos fãs ficou um tanto receosa. E o grande medo por parte do público era em relação ao tempo parado e à idade do Aldo. O medo de vermos uma versão enferrujada e velha do maior campeão peso-pena de todos os tempos. Afinal, 37 anos de idade para a categoria dos galos é uma idade perigosa. Diferente do peso meio pesado e peso pesado, onde a gente ainda vê campeões e bons lutadores competindo em alto nível próximo dos 40 anos, nas categorias mais leves a história muda. Passando dos 35 anos de idade, o peso do tempo começa a apresentar seus sinais. E como se a idade e a ferrugem não bastassem, Aldo ainda enfrentaria um rapaz mais jovem, que vivia o auge físico, o auge da carreira e de quebra, tinha um jogo em pé que poderia apresentar dificuldades. Vale ressaltar, no entanto, que a ideia original era colocar o Aldo para enfrentar o Dominique Cruz, um veterano com idade compatível. Eles viveram basicamente a mesma era. Só que o Cruz acabou sofrendo uma lesão no treinamento e, com isso, Jonathan Martínez, de 30 anos de idade, ou seja, 7 anos mais novo do que o Aldo, assumiu o dever da casa. De qualquer forma, no meu vídeo de palpite, eu avisei que o tempo parado poderia não surtir tanto efeito assim no Aldo, já que o ex-campeão dos penas estava parado apenas do UFC. Nesse meio tempo, ele fez 3 lutas de boxe em 2023 e se manteve ativo, se manteve em boa forma, sempre treinando. E no fim das contas, na Farmazia Arena, acabei de voltar de lá, eu vi que o tempo simplesmente não afetou o José Aldo. E o brasileiro entregou uma das suas melhores atuações desde que desceu para o peso galo. Para falar a verdade, sequer parecia que o Aldo tinha se aposentado. Eu vi basicamente a mesma versão dele, que enfrentou Marlon Vera, Pedro Munhoz e Rob Fonte. E outra coisa que eu falei no meu palpite é que o caminho para a vitória do Aldo seria neutralizar os chutes do Martínez e trabalhar no boxe, onde ele é, tecnicamente, muito superior. E aconteceu exatamente isso. Em 15 minutos de luta, o Martínez só conseguiu conectar 7 chutes baixos. O Aldo, inclusive, deu mais chutes na perna do que o Martínez, 10 contra 7. A maioria dos chutes na linha de cintura do gringo foram bloqueados. E dessa forma, o Martínez se viu forçado a fazer uma luta de boxe na maior parte do tempo contra um lutador que é mais experiente e que é tecnicamente superior. E que vinha fazendo apenas boxe há quase 2 anos. E como se não bastasse a diferença de experiência, o Aldo estava rápido, soltando suas clássicas combinações, reflexos em dia, defesa fechada. Em 15 minutos de luta, não teve nenhum golpe do Martínez que assustou o brasileiro, que machucou o brasileiro. É seguro dizer que Aldo praticamente não correu perigo algum nesse combate. Foi uma atuação impecável. E detalhe, no final do terceiro round, houve um momento em que o Aldo poderia ter buscado nocaute. Ele acertou uma dura combinação que fez o gringo sentir. Mas, ao invés de seguir atacando em pé, o Aldo preferiu seguir pelo caminho mais seguro. Entrou em queda e ficou por cima até o final do combate. Eu vi muita gente criticando o Aldo, dizendo que era pra ele ter buscado nocaute, que era pra ele ter ido pra cima. Só que eu tenho absoluta certeza que se o Aldo tivesse ido pra cima e tivesse sido atingido com um contra-golpe de esquerda, esse mesmo pessoal estaria escrevendo que era pro Aldo ter buscado a queda, que era pro Aldo ter garantido o resultado, que não era pra ele ter ido pra cima. E no fim das contas, a gente lembra que não dá pra agradar todo mundo. Acho que a decisão do Aldo foi sábia. E eu ainda achei um tanto poético, o Aldo usando o jiu-jitsu na última luta da carreira. O jiu-jitsu que foi a arte marcial que fez ele entrar no mundo das lutas. Mas, enfim, fim do combate, 3x0, 30x27, claro pro Aldo, que teve um retorno triunfal para o FC. E no fim das contas, aquela que deveria ter sido a sua última luta, a última luta que ele tinha no contrato, acabou sendo a abertura de mais um capítulo. Porque o Aldo se empolgou tanto com a vitória, que na entrevista pós-luta, ele disse que quer se reunir com o Dana White e com o Sean Shelby pra definir o próximo passo. Ou seja, ele quer fazer mais uma luta no FC. E na minha opinião, eu discordo dessa decisão. Pra mim, essa deveria ter sido a última luta do Aldo. Não me entenda mal, por mais que o Aldo tenha mostrado uma excelente atuação e tenha provado que ainda tem lenha pra queimar, eu acho que essas oportunidades, essas oportunidades que o Aldo teve hoje, ter um desfecho tão bonito pra uma carreira tão grandiosa, são muito raras de acontecer. E no fim das contas, muitos lutadores acabam se arrependendo de não ter se aposentado nesse momento. Sendo bem sincero, eu não acho que o Aldo vai voltar a ser campeão. E tenho medo que ele acumule novas derrotas e que daqui a três anos, a gente pare e pense que ele deveria ter se aposentado hoje. Anderson Silva, por exemplo, teve várias oportunidades de se aposentar em grande forma, mas acabou saindo do UFC da pior forma possível, sendo nocauteado em uma arena vazia. Enfim, mas pelo visto, Aldo vai continuar lutando, vai fazer mais algumas lutas, pelo visto. E eu não vejo por que não tentar refazer o plano original do UFC 301, colocar José Aldo contra Dominique Cruz. Luta incrível que todos os fãs das antigas sempre quiseram ver. Dois ex-campeões do UFC, dois ex-campeões do WC, que viveram o auge basicamente na mesma época. E acredito que é uma luta muito especial pra deixar passar. Pode ser, inclusive, uma boa despedida pro Cruz, que tá dando sinais que quer sim pendurar as luvas. Mas enfim, pessoal, esse foi o vídeo. Espero que tenham gostado. Se você gostou, deixa seu like, se inscreve no canal, já ativando o sininho das notificações, pra não perder o próximo conteúdo. E é isso. Muito obrigado por ter assistido e até a próxima.